vai de novo dia que tá filmando de novo, de novo de novo vamos lá, isso também vai filmar vai de novo tá filmando já 1, 2 eu fico eu fico eu fico o cheiro tá do lado de novo, de novo faz um joinha aí Lili, tá filmando 1, 2 aposta corrida aí Diego vê quem ganha a Lili sabe nadar Lili? vai os três tem que ter mais competidores sabe Lili nadar? não mas você sabe nadar? sabe Lili ou não? vou fazer a natação ah mas aí você consegue um peitinho ou não? vamos nadar vamos nadar como faz pra parar agora? não vai você não? ô Diego como faz pra parar? o que? ô Renata acho que aperta de novo né Vinha então faz todo mundo joia pra terminar fazendo joia assim ó Juninho fala dá tchau dá tchau vê da vitória